Música 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 Sombra, o vento no ar, o animal que roda, o pé do luar. Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão, tem um amor que queima, magia negra, sensação. Como uma deusa, você se mantém, as coisas que você me diz, me levam a amar, aqui neste lugar. Não há bem ao dar, há uma mulher ou ao mar, que troca de sonhos, fora da lei. Como uma deusa, você se mantém. As coisas que você me diz, me levam a amar. A fim de despedir, no fundo do prazer, o amor e o poder. Epa, ora! Amado! 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 Como mantê-la, você se mantém, as coisas que você me diz, me levam à mãe, Não me veem todas as sorpresas, não longe do fim, Afim de me vir no fundo do prazer, do amor e do poder. Agora o sal, vamos a mais uma, vamos lá. Depois de tantos anos, nossa história teve um fim, Foi um final sem planos, tinha que acabar assim. Foi um amor preferido, com tanta gente que tem, Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém. Como eu já esperava, um adeus tinha de haver, Somente eu não contava, sem nem não poder viver. Sei-me tudo errado, e só quando te perdi, é que eu entendi. E depois de ti, vá lá, depois de ti mais nada, De sol, nem madrugada, sem ti não há amor, A vida não tem dor. Depois de ti mais nada, apenas dor da alma, Faz nada para me calmar, Faz nada em teu lugar. Depois de ti, vá lá, Depois de tanto tempo, só agora dou valor, Tu não é deus cumprimento, mas o meu é bem maior. Como tu irá ser, pois nem mora, eu deixei-te ir, Porque é que eu não vi. E depois de ti, vá lá, depois de ti mais nada, Nem sol, nem madrugada, sem ti não há amor, A vida não tem dor. Depois de ti mais nada, apenas dor da alma, Faz nada para me calmar, Faz nada em teu lugar. Depois de ti, vá lá, depois de ti, vá lá, Nem sol, nem madrugada, nem sol, nem madrugada, Sem ti não há amor, A vida não tem dor. Depois de ti mais nada, Apenas dor da alma, Faz nada em teu lugar, Faz nada para me calmar, Depois de ti. Para esta, faça barulho! Boa!